E estou devolvendo galera, pois é, estou devolvendo, estou indo aos correios devolver esse produto Fala galera do Youtube e do canal Fagner Tech Vintage E é isso aí pessoal, como vocês viram aí, esse é o kit rapidez para o meu notebook Dell Inspiron 5567 Como vocês podem ver galera, deixa eu iluminar aqui, eu comprei essa SSD da Kingston de 480 GB de espaço Aparentemente creio que seja original né gente, não foi barato também E também temos essa memória também da Kingston de 8 GB E essa memória aqui não é só a memória de 8 GB, só que ela também é uma memória com uma frequência de 2133 MHz Ou seja, é a mesma frequência da memória que tem no notebook Eu pesquisei, li o manual, então coloquei com a mesma frequência Ah Fagner, tem problema colocar com uma frequência diferente? Galera, vai funcionar, só que não é indicado, não é interessante E aqui nós temos uma case para HD de 2.5, como vocês podem ver, essa case aqui, o que eu vou fazer? A HD que nós temos aqui é de 1 TB, então eu vou tirar a HD de 1 TB fora e colocar SSD de 480 GB Pô, mas você vai reduzir o espaço do seu notebook? Tem gente que coloca a HD no lugar do drive de CD e acaba usando as duas Esse notebook aqui, ele não tem slot M.2 disponível, senão eu tinha comprado uma SSD M.2 E aí eu utilizaria a SSD M.2 mais a HD dele, só que ele não tem Ele até tem, só que está em uso, né? Antes de abrir ele, eu já pesquisei tudo sobre esse notebook internamente Então eu já vou abrir sabendo o que eu vou encontrar aí dentro, beleza galera? Porque eu nunca abri esse notebook, é a primeira vez que eu vou abrir E aí nós temos esse cabinho aqui, que eu pretendo, tomara que dê certo, fazer a clonagem da HD dele Para essa SSD através desse cabinho aqui, que é um cabinho que eu apresentei no review lá em 2018 Faz tempo que eu cheguei a fazer uma clonagem de um notebook que eu tinha Eu não sei se vai servir, galera, espero que sim Eu já clonei HD de computador através de conexões físicas internas Mas de notebook eu nunca clonei HD para SSD Eu não lembro se no outro notebook que eu clonei Não, se eu clonei mesmo, se eu só transferi dados Eu não lembro, gente, pois é, não lembro Então é o que eu vou fazer E eu vou ligar esse notebook aqui e vou mostrar para vocês Por que eu estou fazendo todo esse procedimento que não custou barato Só esses dois aqui foi quase mil reais Bora lá Pois é, gente, todos os vídeos que vocês veem aí São editados nesse notebook Então eu vou ligar ele aqui E vocês vão ver por que eu estou fazendo isso Se eu não me engano, eu desliguei ele no dia que eu utilizei Não hibernei E vocês vão ver a inicialização dele, como é demorado Eu não vou editar o vídeo, se você tiver um pouquinho de paciência Você vai ver a inicialização dele muito demorada E eu, esses dias atrás, acho que foi anteontem A gravação desse vídeo, eu fiz a desfragmentação do disco Então pode ser que ele até esteja um pouquinho melhor Mas como vocês estão vendo aí Dando tudo certo, no final do vídeo vocês vão ver a diferença dessa inicialização Para a inicialização com a SSD Então vocês estão vendo aí, ele está abrindo o Windows Fica essa tela O meu computador que eu tenho no quarto de 2009, gente Tem SSD 2 GB de memória Se fosse ele, já teria inicializado Ah, mas o seu Windows está com problema Não está, galera Olha só, gente, a demora para abrir o Windows Então, um notebook de 8 GB de memória Processador Core i5 Não era para estar assim Então vocês estão vendo aí A versão mais atual do Windows que eu estou utilizando Eu acho que é a 20.04, se eu não me engano Me corrijam aí se eu estiver errado Ou é aquela 2.0H, alguma coisa assim Ele já abriu Como eu falei para vocês Eu desfragmentei o disco Então não sei Vocês estão vendo a data aqui que eu estou começando a gravar esse vídeo Não sei que dia que esse vídeo vai ao ar Mas é válido Mesmo que tenha um certo atraso Que eu ainda vou editar o vídeo Então vocês me perdoem quanto à questão da data Ó, dei o Enter E ele já tinha ido para a tela de login Assim, ameaçou aí, mas não foi Olha só, galera O meu computador lá do quarto Com certeza lá no meu quarto já teria ligado Já teria inicializado Está aqui, ó O mouse está aqui Mas nada de login Agora apareceu o login Aí eu coloco a senha Bora lá Vamos ver Isso que eu desfragmentei o disco, gente Estava pior ainda, viu Ele estava 6% fragmentado Aí está ligando Está carregando os programas ainda, né Para não dizer que ele inicializou Olha, ele carregando aí Então é só isso que eu quero mostrar para vocês Deu para perceber aí Não preciso ficar mais mostrando detalhadamente A demora que esse notebook inicializa Olha só, galera Nada ainda ali, ó Começando a gravar no dia 7 de abril E nada ali de inicializar Provavelmente eu vou continuar esse vídeo No dia seguinte, no dia 8, tá Hoje eu tenho um compromisso Então não tem como eu continuar Porque eu vou ter que clonar a HD Ou pelo menos fazer a tentativa de clonagem Está aí, galera Agora que ele está abrindo devagarzinho Já inicializou o Norton Agora começa a abrir Aí já apareceu um pouco aqui também de ícones Agora, ó Nem conectou no Wi-Fi ainda Não apareceu nem o ícone do Wi-Fi Para vocês verem aí, ó Olha a demora, né Olha lá o som Às vezes o som vem assim mesmo Mas ele vem depois Então não dá para perceber a lentidão Cadê a conexão? Nem conectou ainda Agora que ele conectou Reconheceu a rede Wi-Fi Conectou Bom, e é isso aí que eu quero mostrar para vocês Só para vocês verem aí Eu sei que o canal é bem mais voltado a Mini System Porém, eu mexo também com informática Então vira e mexe tem um videozinho aqui E o upgrade que eu irei fazer nesse computador Se Deus quiser Vai ser show de bola De 8 GB de memória Vai passar para 16 GB Com SSD E ainda mais um baita de um processador que ele tem Que ele é um Core i5, galera Nada mais, nada menos Que um Core i5 de sétima geração É máquina Eu não quero que esse vídeo seja muito extenso Mas eu acho que eu tenho que mostrar para vocês O desligamento dele Então eu cliquei para desligar Porque no final do vídeo eu vou mostrar aí Se você não tiver paciência você pula o vídeo Mas no final do vídeo eu vou mostrar ele fazendo tudo isso com a SSD Então ele está aí desligando Ele costuma não demorar tanto para desligar, tá gente? Muitas das vezes eu vou desligar ele Ele até desliga rápido Mas para ligar é uma tristeza E não é só ligar não Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Mas na hora de abrir um programa Principalmente na hora que eu vou editar esses vídeos aqui Que vocês estão vendo Que eu uso o Undershare Filmora Na hora que eu vou abrir o Filmora é uma treta também Ele está aceso ainda aqui Então ainda está ligado Então eu nem hibernei Quando eu hiberno eu só fecho a tampa e ele já hiberna Mas ele ainda está ligado Se fosse o computador meu Mais uma vez eu falo Já teria desligado Computador de 12 anos que eu tenho no meu quarto Já teria desligado Só por ter SSD Então está aí Nem desligou ainda Eu falando com vocês aqui nada Olha só galera Pois é Em tempo real para vocês verem aí O antes e o depois Olha aí Então a gente tem que mostrar como que está E como que vai ficar, né? Para aí todo mundo ver o quanto que vale a pena Colocar uma SSD E ainda mais aumentar a memória Agora ele desligou E é isso aí pessoal Estamos aqui no dia seguinte E o que se tornaria uma grande experiência De atualização do notebook Tornou-se algo super preocupante O que você faria Se você comprasse um produto Aonde você descobriria depois Que tem inúmeras reclamações Pois é galera Após o primeiro take desse vídeo Sem querer apareceu para mim Um canal no YouTube Onde o rapaz falava muito Dessa SSD da Kingston No modelo A400 Essa série A400 Onde as pessoas utilizam Por dois meses Três meses Simplesmente dá pau E a pessoa perde tudo galera Pois é Eu, graças a Deus Recebi esse produto Não abri Vocês estão vendo que está lacrado aqui E estou devolvendo galera Pois é Estou devolvendo Estou indo aos correios Devolver esse produto E já comprei um da SanDisk Poxa Fagner A SanDisk é a melhor do que a Kingston Não galera A Kingston é uma marca muito boa Uma marca excelente Porém esse aparelho aqui Esse produto aqui Está com índice altíssimo De reclamações E não é de hoje Tem reclamações aí De 2019 2020 E até de 2021 Que mal começou Pois é gente Nós estamos em abril E já tem muita reclamação Desse produto aqui Então o que eu vou fazer Já solicitei a devolução Não abri Está lacrado E já fiz a compra De um SSD De 480 GB também Porém da SanDisk Que é uma marca Que eu tenho muita experiência No meu computador Tem um SanDisk No notebook que eu tinha Eu utilizei um SanDisk E também No computador Que eu tentei reparar Acho que vocês lembram né Há um tempo atrás É um positivo Também coloquei um SanDisk Não chegou a usar Aquele computador Mas eu nunca tive problema Nem com pendrive Da SanDisk Repito Kingston é uma excelente marca Porém o alto índice De reclamações Dessa série Me fez mudar de ideia E devolver E é isso aí pessoal Dando sequência ao vídeo aqui A minha SSD Da SanDisk Ainda não chegou Vocês viram aí Que eu devolvi a Kingston Já foi embora Graças a Deus Porém Eu estou aqui Com o notebook E estou Só me perdoem Pelo pisca pisca da luz Aqui que está com problema Eu só vou mostrar Para vocês aqui Os parafusos Que eu vou remover Esses parafusos aqui E tem que ter O kitzinho De ferramentas Que eu tenho Para poder Levantar com a palhetinha Para poder abrir Ah Fagner Mas não chegou ainda A SSD Ok galera Deu um atraso Na entrega do Mercado Livre Não chegou Mas o que eu vou fazer gente Eu vou abrir o notebook Para eu trocar a memória Porque a memória É de 8 GB Lá Vocês viram aí Que ela já chegou No início do vídeo Ainda com aquela SSD Problemática Mas eu vou trocar Apenas a memória E vou abrir aqui Para mim é um mistério Abrir esse notebook Mas como ele sai A tampa inteira Não é tão difícil assim Bora lá Remover todos os parafusos Primeiro Com os parafusos removidos Eu simplesmente Puxo aqui O drive de CD Ok E aí gente Vem a parte mais chata Eu tenho que colocar O notebook para cima Aí vocês falam Pô Fagner Mas você não vai Para o SSD Por que você vai Fazer esse procedimento Para mostrar para vocês Como desmonta ele E também Na hora que eu colocar SSD Antes de colocar Eu já quero que ele Tenha um gostinho De rapidez Com os 16 GB de memória Então eu vou virar ele E vocês vão ver Como é que eu vou fazer E é isso aí galera Está aqui o nosso Notebook Dell Inspiron Inspiron 75567 Desmontado Vou dar uma dica Para vocês Na hora que vocês Tiram todos os parafusos Tem que usar Essa ferramentinha aqui Para você ir Soltando Senão você estraga O notebook Você machuca O notebook Eu consegui desmontar Ele aqui Sem nem machucar nada Aqui temos os slots De memória Que é o que interessa E Na hora que você Vai desmontar Você tem que dar Uma espécie de Levantadinha Assim Sabe Uma levantadinha Uma puxadinha Porque senão Você sai puxando Isso aqui Quase que eu me ferro Aqui puxando aqui Beleza Que aqui é onde ficam Os USBs E o HDMI Mas não aconteceu nada Não Está tudo ok E a gente vai instalar Nossa memória Kingston De 8 GB E A nossa SSD Que não vai ser Agora Nesse momento Mas aqui Está super simples Só remove No caso Remove Esse flat aqui Que é dessa USB E também remove No caso Esse flat aqui Eu acho que nem precisa remover No caso No caso aqui A SATA 3 Então Os parafusos aqui Vocês podem ver Nunca foi mexido E é isso galera Engraçado Ah Um parafuso É seguro Pela carcaça Do notebook 2 3 Aqui 1 2 3 Parafuso HD E o quarto Aqui é juntamente Na hora que eu fecho Beleza Então eu vou fazer A troca aqui A troca não A adição De mais um módulo De memória Aqui Beleza gente Bora lá E é isso aí galera O nosso notebook Já está com 16 GB De RAM Porém ainda Com HD Agora eu vou montar ele E esperar a SSD Chegar para desmontar Novamente Assim eu aprendo A desmontar um notebook Porque Eu não mexo muito Com notebooks Todo mundo sabe Que o meu forte É PC Bora lá Montar agora E é isso aí galera Liguei o nosso computador Aqui o nosso notebook Como vocês podem ver Aí ó 16 GB De memória Ok Processador I5 Aí E vocês podem me falar Pô meu Você é burro Você abriu o notebook Para você pôr a memória Depois você vai ter que abrir Para pôr a SSD A SSD Como eu falei para vocês Teve um atraso na entrega Mas gente É como eu falei para vocês Esses notebooks de hoje Eles são meio chatinhos De abrir Por que? Você tira aqueles Parafusinhos ali Beleza Só que se você for tentar abrir Sem ter esse tipo de ferramenta Aqui ó Você estraga tudo isso aqui Deem uma olhada aqui Como é que está Vou até iluminar aqui Vocês podem ver Que não danificou nada Tudo certinho aí Como vocês podem ver aí E isso aqui Nem é o problema Claro que é problema Mas o problema maior também É na hora de remover Por exemplo Você tem que Você tem que dar uma puxadinha aqui ó Quando você remover Porque senão você leva isso aqui junto Eu até coloquei o pendrive aqui Para ver ó Como vocês podem ver O pendrive está ligado O USB está funcionando Porque senão você força isso aqui Teclado funcionando Tudo certinho E é isso Eu só queria saber mesmo Como que troca Poxa Fagner Você não vai mostrar Como que ficou Ó gente Com a memória de 16 GB Ele ficou bem mais espertinho Ele demorava um pouquinho Mais para abrir certas coisas Ainda não ficou aquela coisa toda Por incrível que pareça Mas ó Ficou mais espertinho agora Você clica Ele já vai Ó Ainda demora um pouquinho A gente sabe que HD Não é igual a SSD Mas ele está mais esperto agora Aqui eu acho que eu não cliquei não Deixa eu ver Ela não tinha clicado Ou tinha clicado Bom Abriu Então Vocês viram aí Aqui já demorou um pouquinho mais Né Mas algumas coisas aí Vamos ver Vamos tentar abrir o Firefox Aqui para ver Às vezes costumava demorar muito Mas é como eu falei Né É O gargalo desse notebook Todo mundo sempre fala Que é a HD É a HD dele Que é o gargalo dele Ó Cliquei lá para abrir o Firefox Costuma demorar bastante Ó Abriu mais rápido Por incrível que pareça Galera O Firefox Ele demorava muito mais Do que isso que vocês estão vendo aí Ainda apareceu ali Não respondendo Então vocês estão vendo aí Só que olha Bem mais demorado Tá Eu tinha raiva de abrir o Firefox Nesse notebook Ó Tá até rápido Só não abriu mais rápido também Embora não está usando a internet Que a internet aqui onde eu trabalho Não é tão rápida Mas vocês viram aí que O notebook ficou mais espertinho Né Ele ficou mais espertinho Na hora que eu liguei ele Eu não mostrei para vocês Mas na hora que eu liguei ele A BIOS entrou Detectando alteração de hardware Na hora que ele ligou Ele não apareceu nada na tela Eu falei Meu Deus do céu Fiz tudo direitinho Mas não Apareceu Dell Depois sumiu E aí apareceu a BIOS Detectando a mudança de hardware O meu medo é na hora de trocar HD pela SSD Ele não entender isso daí Galera Porque eu vou clonar A HD para SSD O meu medo é ele não entender Espero que aconteça tudo certo aí Bora lá Memória Kingston aqui Só ficou o pacotinho mesmo E vamos para a sequência do vídeo Agora sim E é isso aí pessoal Dando sequência ao vídeo aqui Finalmente chegou um SSD de qualidade Da SanDisk Não falando mal da Kingston Mas essa daqui é show de bola E a gente vai primeiramente Clonar a HD do notebook Beleza Eu vou usar o programa DriveClone Eu vou ver direitinho ali Aí a gente já Vê aqui na sequência Bora lá E é isso aí pessoal Tive que continuar o vídeo Aqui no meu trabalho Galera Tentei utilizar o Waze E os Partition Um programa bem utilizado Não consegui Tentei utilizar também um outro Agora esqueci o nome Deixa eu ver se ele está aqui Eu nem consegui instalar ele Esse DriveClone Aqui gente Ele é antigo Eu utilizei esse programa Para fazer a clonagem Da minha SSD Da minha HD Do computador Que eu tenho em casa Que era de 80 GB Para uma SSD de 120 GB Ou seja De uma menor Para uma maior E foi tranquilo Tanto que até hoje Está lá rodando de boa Aí gente Eu tentei de todas as formas Clonar essa HD inteira De 1 TB Para SSD Aqui que já está na case De 480 GB E sempre dava erro 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 Então o que eu estou fazendo aqui Espero que dê certo Está em 6% A HD está na case Tá A SSD está na case Vê o USB Está piscando ali Vocês estão vendo Que está ativa E eu estou clonando Apenas a unidade C Ah Fagner Mas será que vai dar certo Então gente Não sei Por que? Eu tenho nesse computador A unidade C Que é onde está o Windows Beleza? Então Esse programa aqui Ele tem uma opção De você clonar Apenas o sistema operacional Então galera O que me interessa É clonar o Windows Clonar o sistema operacional Ah mas se você clonar o Windows Vai dar certo? Gente Clonar o Windows É clonar o Windows Documentos Fotos Vídeos Drivers do sistema Aqui do computador Tudo que tem no Windows Atualmente Né? Então tudo que tiver no Windows Aqui que vocês estão vendo Os programas aqui Vai tudo ficar igual O que não vai clonar É uma outra partição Que eu tenho aqui Que eu vou abrir para vocês Enquanto está clonando Por exemplo Deixa só ele abrir Por exemplo OS Sistema operacional Essa O que tem tudo aqui Ele vai clonar Agora aqui É a minha outra partição Aqui ele não vai clonar Por que ele não vai clonar isso aqui? Ele não vai clonar isso aqui Porque eu só selecionei essa Então aqui gente Eu tiro a HD fora do notebook Coloco ela nessa case Quando a SSD vier para cá E eu jogo tudo que tiver aqui De volta para cá Via USB De boa Como se fosse um pendrive Então Aqui Já está clonando para cá Está como F Aqui Porque é o procedimento Que ele utiliza Mas não tem nada a ver Então está copiando Daqui para cá Aqui são os sistemas Os arquivos de sistema Do Windows Que é normal Jogar para cá É o uso de recuperação Se eu não me engano E isso aqui Como eu falei É como se fosse um pendrive Depois eu jogo Então tudo que vocês estão vendo aqui Por exemplo Até o programa Que eu estou editando Esse vídeo Que é o Undersurfing Uma hora Todas as configurações Vão voltar O notebook vai ficar do jeito Que vocês estão vendo aqui Não vai mudar nada Só vai mudar a data e hora Creio eu Beleza? E é isso galera Então assim Vamos torcer para dar certo Eu estou resumindo O máximo possível Esse vídeo E estou fazendo aqui A noite Talvez a data Para vocês Vai ser mais à frente Mas o importante É o vídeo E o procedimento Então eu estou utilizando One Time Cloning Clonando apenas A unidade C Apenas o Windows Na unidade C E tudo que contém Na unidade C Beleza? Então bora continuar o vídeo E ver o que acontece E é isso aí pessoal Como vocês podem ver Eu estou aqui com o nosso Dell E já tem uns dias Que eu fiz esse vídeo Foi em vários dias Deu um trabalhão Eu vou explicar para vocês Por que E vou mostrar ele aqui Como é que ele ficou Bora lá Vamos lá O que aconteceu Com o notebook Fagner? Por que esse mistério todo? Gente Eu tentei clonar Essa HD Que tinha aqui dentro Só que ela era Uma HD de 1TB Ok? O que acontece? Para você clonar Uma HD de 1TB Por exemplo Para uma SSD menor Não é fácil Assim como se pensa Ok? Então você pode clonar Só o sistema operacional Porém tem programas Que você tem que comprar Para isso Eles querem que você Pague lá uma fortuna Ou então você não consegue clonar Então o que eu fiz? Tentei um programa Tentei outro programa Tentei outro DriveClone Easeus Easeus Também tem um outro Lá que eu esqueci o nome agora Nenhum Eu consegui clonar Dava erro em todos Gente Então eu não ia colocar Tudo isso no vídeo Então ia ficar um vídeo massivo Só qual que foi O BO principal? Quando eu cheguei Do meu trabalho Coloquei ele em cima da mesa E fui ligar ele Para tentar Com outro programa Que aparentemente Poderia ter mais chances De dar certo Na hora que eu liguei Apareceu aqui Digamos uma mensagem Toda em inglês Tipo do setup da Dell Mostrando que o sistema operacional Não foi carregado Que houve um erro de hardware Eu falei Meu Ferrou né A memória que eu coloquei Aqui deu pau Aí apareceu um teste De memória Muitos computadores fazem isso E eu achei que foi a memória Mas se fosse a memória Eu não teria nem dado vídeo Né gente? Beleza E aí o que eu fiz galera? Entrei no setup Reparei que a HD Estava sendo detectada Numa boa e vi que era O Windows tinha sido corrompido Então essas tentativas De clonagem Fez com que alguma coisa Deu errada E corrompeu o Windows Que estava na HD Em resumo Resumo da ópera Eu peguei e falei Quer saber? Vou tirar essa HD fora Já que eu tenho que formatar Tentei recuperar o Windows Não consegui através do DVD E aí abri o notebook Igual vocês viram No comecinho do vídeo É E tirei a HD fora Coloquei a SSD Da SanDisk Né? Porque aquela Kingston lá Nem a pau Coloquei a SSD Da SanDisk E formatei o computador Não perdi a ativação Do Windows Porque no caso Desse notebook aqui Por exemplo Muitos computadores São assim A ativação do Windows Vem direto na BIOS Do aparelho Vem no hardware Então eu posso formatar Ele 10 vezes Que vai estar sempre A ativação do Windows lá Então vamos lá gente Vamos ligar ele No início do vídeo Eu liguei ele Super lento A HD Que era a dele Está aqui 1TB Coloquei nessa case Como eu falei Para vocês Então tem uma HD Externa aí De 1TB de capacidade Então bora lá Vamos ligar Vamos ver quanto tempo Fica para ele Iniciar o Windows Vocês viram Que ficou super lento No início do vídeo Agora ele já está Com a SSD Sandisk De 480GB No dia anterior Desse vídeo Eu passei um tempão Com ele ligado Que eu estava editando Um vídeo aí Para a galera Ó Já Vai iniciar o Windows Vocês podem ver A diferença aí Isso aqui ó Às vezes ficava um tempão Assim ó Já iniciou Só coloca a senha aqui E voa lá Abrindo o Windows aí Bem diferente né gente Bem diferente do que vocês viram No início do vídeo né Já abri o Windows ó Posso usar o computador Aí eu venho aqui Por exemplo no Firefox Vou navegar na internet É que ele está com a bateria Já Acabando aqui ó Eu usei ele Ontem à noite Abro o YouTube Ó Para vocês terem uma ideia Super rápido né Se está demorando um pouquinho É porque o sinal do Wi-Fi Aqui é um pouquinho Até que está bom ó Mas às vezes fica um pouquinho ruim Mas dá para perceber Ó Já entrou em economia de bateria Por isso que ele Fez assim né E está aqui ó Deixa eu abrir mais alguma coisa Aqui ó Por exemplo Um antivírus aqui Norton Eu ia abrir o Norton Era uma canseira para abrir Olha só Rapidinho Né Então ficou outro computador Ó O Filmora Que eu edito vídeos Gente Eu editei vídeo Nesse notebook Olha a rapidez Que o Filmora abriu Até aparecer esse nome Filmora Vocês não tem noção Ó Ó Um programa super pesado De edição de vídeo aí ó Para vocês terem uma ideia Esse é o programa Que eu faço as edições Aqui para vocês Assistirem aí Olha só que rápido que abriu Está outra coisa né gente O notebook Antes que ele acabe a bateria Só vou mostrar para vocês aqui Eu vou tentar abrir aqui O Office Quero abrir aqui Pelo menos o Pelo menos o PowerPoint Que eu faço as capas aí Dos vídeos Demorava demais Para abrir o Office também Ó Olha só que rapidez Que abriu o Office Então é isso galera Agora eu vou desligar ele aqui Antes que ele desligue mesmo É Por conta da bateria né Que eu não vou carregar ele hoje Para desligar Vocês viram que ele demorava Agora eu vou desligar ele aqui Ó O ledzinho Já apagou até O ledzinho Está aceso aqui ainda Ó Vai apagar rapidão Demorava para apagar esse led Eu gostava mesmo de hibernal Já desligou E é isso aí pessoal O notebook dela I5567 Agora com 16 GB de memória SSD SanDisk De 480 GB E ainda fiquei com uma HD Externa de 1 TB E todos os vídeos do canal Estão armazenados nessa HD E também no computador Que o computador galera Vai ficar para outro vídeo O computador também está com BOzinho na SSD Pois é Vocês vão saber logo logo E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham curtido Desse resumido vídeo Lembrando que não foi um tutorial Apenas um vídeo Demonstrando o upgrade Que eu fiz no meu Dell 5567 O Dell Inspiron Inspiron 5567 Deixem o like Valeu E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho